Sejam bem-vindos a mais um vídeo de New Fighter, mano, e sim, no vídeo de hoje eu vou estar explicando pra vocês tudo sobre a atualização que vai acontecer amanhã, pra quem não sabe, teremos uma atualização de One Piece amanhã, amanhã mesmo, é, isso mesmo que você tá ouvindo, amanhã ao meio-dia no horário do pessoal lá dos Estados Unidos e uma hora aqui no horário de Brasília, mano, ou seja, se você mora, provavelmente no, em São Paulo, Rio de Janeiro, qualquer, mais ou menos o, vai ser o horário normal, mano, no horário de Brasília, é só você dar uma olhadinha lá, tá certo? Então, seguinte, entrando aqui no Discord para os criadores do New Fighters, temos aqui o nosso queridíssimo trailer do update, e temos também aqui falando, ó, o update vai acontecer dia 15 de julho de 2003 às 13 horas, no caso, no horário de Brasília, ó, sábado, dia 15 de julho de 2003 às 13 horas, ou seja, às uma hora da da tarde coisa boa da coisa boa e temos aqui o trailer que era o novo update vou deixar um olha só olha só olha só olha o Caio passando o vídeo tá muito bom olha lá, parece, ó aos meio-dia aqui parece que tá no período de 36 que é 15 de julho, ao meio-dia só que esse daqui é o horário deles lá dos Estados Unidos, cara por isso que não não adianta contar com esse horário também parece que, ó, sábado de aí que é... às 12pm e... est aqui parece... é o trailer aqui, ó realmente nem... é o último word? peraí, deixa eu ver ah, tá eu pedi o... é o último não, não é não eu li 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 aqui caramba, hein realmente bem legal, mano é legal mesmo, hein aqui ele fala, ó tem 15 mil pessoas assistindo a hora do trailer que foi lançado que eu nem sei que horário que foi só diz que a hora que foi lá tinha se passando um dia já aí ele botou dia foi dia 12, caramba, hein a gente tá falando dia 14 dia 12 dia 12 legal, mano realmente bem legal então que diz pra nós que o jogo, ó tá pronto, né no caso, o update, né o update tá pronto é só aguardar, mano tá chegando aí esse brinquedo então eu não sei se vou gravar alguma coisa amanhã mas eu prometi eu queria gravar pelo menos os códigos pra soltar pra vocês então é isso o vídeo, mano muito obrigado que assistiu até aqui que deixou mais canal bom, valeu até a próxima e aí e aí e aí e aí